Serrani dia, tem que halá tuir, Jesus me adorin, precisa e buco formos, halá tuir, lhe húsi integridade moris em manhã. Que estão lhe húsi Padre Leandro Maria Alves Baistel, banheira remata celebra mista, solenidade da Santíssima Trindade, aman o ano Espírito Santo e a Igreja Catedral de Lili Domingo Ney. Serrani, lhe húsi Padre Leandro Maria Alves Baistel, a Igreja Catedral de Lili Domingo Ney. A Igreja Catedral de Lili Domingo Ney. A Igreja Catedral de Lili Domingo Ney. Então, vamos lá.